E o meu primo, esse grande chanjo, estás a ver, esse bartolo, esse chaboto, olha para mim nos olhos e diz-me assim Ah isto agora é assim, estás a ver? Oh velho! E a forma como ele me disse isto, tipo, isto agora é assim, numa de, isto agora é assim, é fixe, estás a ver? Eu passei-me dos cornos, estás a ver? Oh bro, não é isto agora é assim, eu vou dizer quando é que isto agora é assim Isto agora é assim, antigamente escravatura, isto agora é assim, já não há escravatura, é fixe, estás a ver? Isto agora é assim, agora tens de pagar mais pelo mesmo produto É o capitalismo a comer-te o cu, filho Porque aquilo é uma veste de origem boliviana, na sua maior génese, com padrões Eu até fui ver na altura, se contrava algo semelhante, mas é uma amálgama de padrões Alguns do sudeste asiático, alguns também da América do Sul Feita no Bangladesh, comprada, e agora passamos a outro nível cultural Por um gajo de sedufeita, na Foz Quer saber um dos episódios que tivemos mais views? Que foi falada por todo o número, e do window, que não sei aquela merda Claro, as pessoas querem ouvir essas merdas, as pessoas querem ouvir o número As pessoas querem ver, a gozar com influências, querem ouvir isso Pronto, mano, a cena é, eu não gosto de falar sobre isso Com a movimentação da janela de Overton, aquilo que pode ser ou não dito Vai-te tratar, não é assim tão pacífico hoje em dia como seria há uns tempos Eu também não defendo que, como disse o Pete Davidson do Kanye Não é por ser estuolo que podes ser filho da puta Tu não podes fazer, como é que se diz, escolher que tipo de problemas mentais é que tu gostas Claro, claro, claro Tu tens que todos, mano, e depois usares essa cartada, usares a informação privilegiada Para atacar aquela pessoa que poderá mesmo ter traumas de infância Falares de ir à escola que para nós é uma coisa que parece absolutamente natural, inócua E proveitosa para o ser humano E se calhar vão achar que daqui a 10 mil anos Mandar pessoas para a escola, obrigatoriamente, por lei A tua sociedade finge-nos que aqueles indivíduos têm que estar aquele tempo Sobre a supervisão e currículo Era algo muito cruel Na casa do banho das mulheres Tens obrigatoriamente que te sentar Tu tens que te sentar naquele círculo E o campo está limpo E depois fora edificações Exatamente, e o campo está limpo E não há aquela facilidade Tira a berguilha, mija em qualquer lado como o homem Entendes? Man, tipo, tens muitas vezes Tens uma sanita, a sanita estava lá Era só mijar, era só ter um bocadinho de cuidado De apontar Era só levantar a tampa Fosse o que fosse E tu mijaste tudo no chão E o gajo mijou todo E há merda por todo lado E acabou com o papel higiênico Estás a ver? Não há papel higiênico Tens papel higiênico colado na parede E quando é papel higiênico e não é outras coisas Sim, tipo, tens uma jabardice Estela que te desmerda Casa de banho gendrificada Associada a um género É um local de socialização privilegiado Claro que é, meu Entre partes Está tudo Mas estamos É o espaço seguro do clube Mas a ideia é Nós estamos a recadar Seguro porque não come nos cortes, juro Estela que te desmerda Não, casas de banho é um espaço propício para o área nos cortes Para porrada E o Chico fala E o Chico Porrada Mas tu não andas a jogar? Andas a apanhar Pokémon? Ando Mas imagina A verdade é que imagina No Porto É uma vila Abastecimento Sim, havia viagens curtas que ele faz E assim, pego e vou a pé E jogo Faz sentido E paras, tipo, ao meio desse curso Para pegar um Pokémon Não? Pegas, tipo, não Não precisa Estás sempre a andar Estás a jogar enquanto tu andas Sim, e a matar Team Rocket E a roubar a ginásia E quando faço o percurso Assim anda a pé No Pokémon Go? Sim Team Rocket e assim? Sim Aliás, foi o Meg que me disse Ainda há pouco tempo Ok Sim O Meg é o Nino que joga Pokémon Go Eu durante a pandemia também o fiz E foi logo a primeira pessoa com quem eu falei E foi com o Meg Podemos deixar o plug Que não é um O Meg é uma pessoa Mas também é um conceito É um conceito Não é o Meg que é um conceito Exatamente Não é o Meg que é um conceito Até é fixe para tu teres ao menos Olha, em vez de ir do Uber Ao menos vou a pé Ou seja, canso-me Chega ao micro mais para o tipo Mas Ao menos tenho um objectivo Estou a jogar Eu curto jogar Podes puxar Eu sempre fui um gajo de joguinhos E mais joguinhos O tempo é que demora Esses percursos que eram de 15 minutos Que agora são Não, olha, por exemplo Eu vim para aqui e vim a pé Antes Antes vinha sempre de carro Por defeito Não, não, não Mas poderia vir de Uber Se eu não o fosse buscar Virias Já há quantas vezes A sério? Agora pensa Não há um Uber Totalmente as milhares estúpidas Ah E assim Agora pensa E no percurso Apenha pé 15 Pokémon Pois Imagina Já não Já não iria Se tu feito aos maus hábitos A pé Agora iria a jogar Pokémon Não, iria a pé A jogar Pokémon Assim, não iria de Uber Iria a pé Até é fixe, mano É uma motivação Fiz para tu andas a pé E pode parecer Que eu estou a censurar Eu só estou a absorver Essa informação Conhecendo-te como conheces Isto é Muito improvável A quantidade de viagens pequenas Que ele desperdiçava em Uber Olha, já não como carne Há uma semana e meia Dizias dizer Ah, isso é impossível Já não como carne Há uma semana e meia A última vez que comi carne Foi em tua casa Foi pizza Castro Nem foi tipo Eu percebo o que estás a dizer Embora se tenha sido Há uma semana e meia Mas vamos Não, não Isso é a última Na semana e meia Passou a última vez que comi carne Foi o que eu disse Na última semana e meia Não passou uma semana e meia Na última semana e meia A única vez que comeste Oh carne Durante a semana e meia Acho que mais do que semana e meia Só por nós Mas eu aí eu percebo a origem disso E um coelhito Ah É carne branca, não? A origem Não sei o que já era castanho Coelho era castanho Eu vi o coelho a ser Como é que se diz? Calpado A tirar do pelo Yeah Removeram o pelo ao moço Estás muito carnívoro A origem Da tua redução Da redução de carne Da tua dieta Eu conheço Percebo De onde é que isso vem O facto de Começares a jogar Pokémon Go Exato Para andar a pé É que é diferente Foi isso mesmo Há duas razões grandes Que eu percebo É a razão financeira Sente-me bem mal Quando eu recebi tipo O extrato O extrato Nem vou dizer o preço Não é mas que Foda-se mano Tottenham e Uber Não pode ser E depois Lembrei-me com o Meg Tinha-me dito Tottenham E não sei o que Pokémon Go E como nós andámos A jogar e a night E aí eu pensei Olha vou instalar assim Ando a pé E a verdade é Seja dita Eu agora ando a pé Não ando a Uber Só se for ter que ser Uma viagem mesmo grande Se for uma viagem De casa à loja Não fazes a pé isso Não Mas tipo se for uma viagem De 20 minutos Estás a ver? Sim Em que eu ia A apanhava Uber Fácil Viagens curtas Que apanharias Uber 20 minutos Fazes tudo bem Me desfones E estou tipo Toc 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 Ok bom Fazes muito bem E acho que pronto É fixe E por falar nisso Eu quero falar Que é esta a cena Que eu queria começar O podcast Que é Vocês conhecem-me Muito bem Eu não sou uma pessoa De gastar dinheiro Em telemóveis Certo Não gasto dinheiro Em telemóveis A guerra que tinhas Com o teu antigo Foi tipo Até ele Até ele Não te abandonar Tu não largaste Mas foi à vida dele Foi tipo O caso te faz com os telemóveis O que nós gostaríamos Que os sistemas de saúde Fizessem com os seres humanos É lutar até a última Não Não Como o telemóvel Estava a fazer Já Deixa-me ir O teu telemóvel Estava a poder Não Já tinha acordo assinado O Castro é que não lhe dava Deixa de ser cruel Com os teus telemóveis Deixa-os falecer Mas pronto E eu fiquei sempre Pronto Já Já tinha mesmo que ir Comprar O meu PC Pronto Eu vou comprar Que se foda E fico Comprar o telemóvel Cheguei à Vorton Isso é da Catarina Eu não vi a Catarina E eu virei-me para o gajo E disse Olha Estou pronto Quero comprar um telemóvel Não sei o que E entre Que esteja mais a maneira Dentro deste preço Pá Aconselho-me a ser um telemóvel Que dure Que dura algum tempo E ele virou-se E disse Ah tens este aqui Custa X Que é fixe Mas tens este aqui E não te esqueças O índice Que eu disse Eu disse Eu tenho este preço Tipo lá Não quero gastar Eu disse Não quero gastar mais E ele Depois fez-me o choro Olha pá Tens este aqui Para pouco mais dinheiro Por pouco mais dinheiro Mas levas um telemóvel Muito melhor Mas eu por acaso Não mas espera aí Mas é o que acontece Contigo Eu li tipo Os pecos de telemóvel De repente tinha melhor ram Tinha melhor isto e aquilo E eu pronto Olha que se foda Tinha cartão da memória Que era fixe Tinha tipo logo Este tem 124 E o outro tinha assim Pronto E eu fiz isto ok É este valor Ele vendeu-te o telemóvel Não é este Pronto ok Chega a casa Nesse mesmo dia Ah pá Olha Não tenho carregador Mano Como é que eu ponho isto a carregar Espera aí Espera aí E não veio com o carregador De telemóvel E eu fiquei a pensar Eu comecei Veio com um cabo Em que o cabo Era um 2 USB São 2 USB Estás a ver Não tem tipo Não são 2 USB São 2 tipo entradas de cabo Sim Mas eu sei porque é que isso é Só que eu estava a me bater mal Estava a me fazer impressão Porquê é que não veio o carregador Porquê é que não veio o carregador Eu fui à NetVero E naquele modelo de telemóvel Que eu comprei Não fizeram carregadores Ou seja Tu tens de comprar um carregador De 30 paus Estás a ver Para que é o telemóvel E eu fiquei fodido Mano fiquei fodido Também não veio com fones Que era uma coisa Não veio com fones Mas os fones Mas é uma diferença grande De fim Ó pá E aquilo era fones Mesmo rasca Sim mas Podiam perfeitamente vir agora Aquilo não compensava Compensava assim Não compensava bro Mano eu usava aquilo Alguns eram muito reais Eu ainda uso Mas dá para se alguns estragaram Eu ainda uso uns Que vieram com um telemóvel Em 2018 Pai eu tenho uns muito fixos Que vieram com um telemóvel meu E adoro aqueles Mas foram os únicos De todos os amores que já tive Mas a mães veio E te pudeste ter a oportunidade De gostar de uns Deixa eu ouvir o mestre E eu estava extremamente Ó bro Eu fiquei fodido Eu juro-te ó bro Passaram-me coisas pela cabeça Que se eu estivesse na volta Naquele momento Eu ia preso Estás a ver Porque ele disse Eu não quero gastar mais que isto E de repente Tenho de comprar um carregador Que é tipo 30 paus Estás a ver Que eu fui ver o carregador Para aquele telemóvel específico Mas tem que ser um carregador específico? Não porque E depois a bateria fica viciada Manda-me os foda Eu me peguei num antigo Tinha lá em casa Pedi uma irmã Mas não morre em jogo E pronto Mas vem aí A cena melhor No dia a seguir Estás a ver Estava a sair de casa E estava o meu tio Com o meu primo O meu primo tem 19 anos Tive 27 Há uma diferença Não há uma diferença muito grande Mas existe uma diferença É considerável E pronto Vamos a falar um bocado E disse Olha o que se passou isto Olha Não sei o que Comprei um telemóvel Tipo E comprei com um carregador E o meu primo Esse grande chanjo Estás a ver Esse bartolo Esse chaboto Olha para mim Nos olhos E diz-me assim Ah isto agora é assim Estás a ver O velho E a forma como ele me disse isto Tipo Isto agora é assim Numa de Isto agora é assim É fixe Estás a ver Eu passei-me dos cornos Estás a ver Ah Bruno Não é isto agora é assim Eu vou dizer quando é que isto agora é assim Isto agora é assim Antigamente escravatura Isto agora é assim Já não há escravatura É fixe Estás a ver Isto agora é assim Antigamente as mulheres levavam nos cornos E não podiam votar Isto agora é assim Já podem votar E já não levam nos cornos Estás a ver Quer dizer Mas pronto É crime Bater numa mulher Exato É censurável Mas podem bater Isto agora é assim É fixe Estás a ver Tu dizeres Isto agora é assim Por uma coisa que é reina É pá Aprenda a falar É que perda a utilidade Perda a utilidade Isto agora Não mas tipo Posso dizer pá É a forma como diz Posso ligar um computador Não é Porque aquilo veio com o cabo Eu vou dizer Posso dizer pá Isto agora é assim Não Nem isso pode Chico Hã? Não veio Com o cabo para ligar a computadora Não não veio Não veio Não veio São duas entradas Do carregador Aquilo é para ligar A outra Passar dados Do telemóvel É só Estás a ver o jex O que é um Thunderbolt? Não Estás a ver o jex Estás a ver o jex Do De Música Estou Sim 3.5 Iguais Mas isso não é um Thunderbolt Acho O que é que é Não sei Eu vou ter que vos explicar Seus boomers Isto agora é assim Isto agora é assim As entradas Thunderbolt São iguais De um lado E do outro E tens Computadores como o meu Os computadores de agora Que eu não me lembro E repara Que o meu Foi comprado Há uns meses Há mais Há quase dois anos Foi comprado No final de 2020 E Já não é dos primeiros Computadores a ter A questão é A maior parte das pessoas Creio eu Não carrega No computador No computador Não mas é que Graças à tecnologia De Thunderbolt O tempo de carregamento É muito semelhante A transferência de dados E de em aspas Portanto Provavelmente Falta De facto Para mim O aplique A tomada E se torna Verdadeiramente E não carrega Por wireless Isso carregam todos Mas eu quero Eu não Mas eu não Eu não Queria um carregador Para estar a carregar Como está ali Eu sou velho Mas pode ser uma Sou velho isto Gosto Carregar o telemóvel E vir o telemóvel Naquele sítio Fiquei Porque foi a forma Como eu disse Tipo Mas esticaste ofendido Tipo com a geração Não fiquei ofendido Porque depois Eu bati Eu já devo ter sido Este puto estúpido A virar-se para alguém A dizer Tipo mais velho Isto agora é assim Como se fosse Mas tipo é podre dizer Imagina Isto agora é assim Tem que ser dito Foda-se Ah isto agora é assim Ok Percebo Não é dizer Tem que ser dito Com respeito Pela tua cultura Geracional Ou Tu reconheceres Não é bem isso É dizer Isto agora é assim No género Se calhar Imagina que A Rússia Invadia O resto da Europa Entrámos todos Numa guerra mundial Daqui a 5 anos As coisas estavam Muito complicadas Estás a ver E tu vias alguém A dizer E isto agora é assim E havia pesar na voz Certo Havia ali um Eu estou a entender Não é Isto agora é assim Isto agora é assim Mas tipo Parece que estava Da tanga Isto agora é assim Isto agora é assim Agora tens de pagar Mais pelo mesmo produto É o capitalismo A comer-te o cu Filho Isto agora é assim É que estão mal Eles não ficaram mais baratas Isto está mal Não tu compras É pá Ih esquece Podíamos entrar em todo um rant Mano Então eu fiquei Porque é que isso funcionaria Mas sabes como é que no Brasil Descobri muito recentemente O Brasil é um exemplo Não sabes como é que se chama Essa parte do carregador Que te falta É o cu Bundinha É bundinha Já me tinham dito isso Já me tinham dito isso Não sei Tens aí uma coisa para carregar Tens aí a bundinha para carregar É Eu fiquei tipo Oi Não foi um pedaço Foi o cu que tinham dito Pensei que eu tinha um pouco na cabeça Mas pronto Foi isso Ok Não tenho mais nada para dizer Já acabou o podcast Para mim Tinha só para dizer isto Sentiste-te Desrespeitado De alguma maneira Não, não, não Senti-me como primeiro burro E senti-me burro também Porque após já fui aquela pessoa burra Mas tens algum exemplo de Teres sido pessoa burra? Teres sido Não és assim Mostra que já foi aquela pessoa Ok, eu percebo Tu já partilhaste Da condição do teu primo Tu já foste um puto parvo Sim Certo? Ok E estás a assumir Que eras igual ao teu primo No trato com pessoas mais velhas Eu acho que É mais aquele ódio de Eu já ter dado 100 paus Para uma t-shirt Estás a ver? Tinha tipo O logo da Nike só Prestes o que eu estou a dizer? É tipo essa sempre Mas fizeste isso? Já fiz isso Já dei Tipo Eu nunca fui uma pessoa De gastar dinheiro em roupas Estás a ver? Por isso é que eu estou Mas já gastei Já dei mais dinheiro Por uma peça de roupa Tipo esta aqui Estás a ver? Que dei 5 paus por isto Sim E se estivesse aqui a dizer Sei lá O símbolo da Gucci Estás a ver? Pagava tipo 100 vezes mais Mas tu nunca comprarias Não, mas Não estou a falar desse nível Mas já fizeste Mas os níveis são importantes Sim, mas tipo Em vez de dar 5 paus Dei 70 Podias dar 25 Sim Pode já ser muito Isso é por exemplo O merchandising de uma cena Que tu querias apoiar Sim, mas isso acontece Eu tenho tudo o gosto Pronto Mas é o que eu te estou a dizer Esses Estou a falar Sei lá Tipo Porque tu deste um específico 90 paus E eu fiquei espantado Por tu Especificamente Alguma vez Te has dado 90 paus Já percebi Que a minha cabeça Que amizou no Porto Olha as gajas Não, mas com que idade? Com que idade? Pouto 15 anos Pronto É o teu dinheiro Ah, se não O meu dinheiro custa menos É Não custa sequer Não sei Mas já dei, mano Tenho a certeza Que já dei Tipo Demasiado dinheiro Por uma coisa Tipo Só por ter ali Tipo a brand Por ter ali qualquer coisa Aquilo para isto E o que é que achas E o que é que achas Que te levava a pensar Ah, isto é fixe? Isso é sempre as massas Tipo é sempre as pessoas Estão à minha volta Percebes? Uma coisa é fixe Por associação Não é fixe Porque é fixe Porque as pessoas Que estão à tua volta E que tu respeitas Dizem Validam que é fixe Validam, estás a ver? Há ali um entendimento De grupo Que é fixe Tipo imagina Só se fosses tipo Cânia, estás a ver? Aquelas grandes Estalochas Que não morrem E tipo E pode E há pessoas a dizer Não, aquilo é fixe Estás a ver? Porque é o Cânia E está a calçada Sim Mas se fosses tipo Bessa Imagina que começa a aparecer Saber quantas talochas Eu rocavo Eu rocavo Mas não conseguia Também há uma diferença grande Daquelas talochas Por norma É o preço Sim A exclusividade A quantidade delas Que são produzidas E etc É o modelo de marketing De marketing da Supreme Fazer poucas E fazer caríssimas Por exemplo É Mas Eu Não É por associação Tu achas Uma cena fixe Mas tu achas Imagina Tu achas que se agora Os teus amigos Tipo as pessoas Não são necessariamente amigos Mas as pessoas Neste momento Que tu consideras Que te influenciam Nesse sentido Não, não, não Agora não Tu já não tens pessoas Pronto Mas então Retrocede As pessoas Que de alguma maneira Te influenciavam Nesse sentido Achas que se De repente Tivesse subido O preço Do consumo Delas E eu continuo A bancá-las Tipo Era uma coisa Da qual Tu ias procurar Partilhar Que ia passar A ser a tua nova Referência Entendes? Vamos externalizar Este exemplo Imagina Uma pessoa Que tu conheces Que gosta muito De carros E quando é puto Começa com Seat Ibiza Depois um Seat Ibiza Mais recente E esta? Não, não, não Não estou a falar Não estou a falar De mim Não estou a falar De mim Ah e agora E para esta Ibiza Já comprei Uma jante Diferente E agora Já tenho Um estofo Assim assado E depois Essa pessoa Comprou Um Unicef ATR É marado Mano Porque agora Tu estou a vir a falar E eu acho Memo Imagina que eras Amigo do Numeiro Desde puto Toda E já chegava Ao nível De a Ferrari Por isso Eu digo-te uma coisa Se o Numeiro fosse Um amigo Desde puto Não era apanhado Em scams Isso posso-te garantir Isso posso-te garantir Mano No Bacar Não tem péssimos amigos Também lá está Mano É tudo Enginhos da borda É tu também Tu não és apanhado Em nada É verdade Algumas foi apanhado Em alguma coisa Mas não são scams A sério Não são scams A sério Pois não Eu também não sou Estás uma cena Eu estou a vir a falar E eu acho mesmo Que eu não sou Eu acho que sou Um pouco materialista Ou seja Não acho que não sou A melhor pessoa Para ter esta conferência Eu não sou muito materialista Não és Mas é interessante Sou boé Uma coisa que eu te queria dizer hoje Já que estamos a falar sobre ti E sobre ti Também quero saber Podemos falar sobre mim Mas neste momento Só deixar que lá Estás bonito hoje Obrigado Obrigado Foi termos ido à praia Foi aquele dia de praia Olha e vamos Calico Se tiver sol Se tiver sol Mas se tiver sol Vai estar mesmo ali Olha E no mesmo sítio Oh no mesmo sítio não é que eu queria é isso mas isto é private content obrigado por isso mas uma coisa que eu te queria dizer nesta que é uma época solene para nós porque tu fazes 28 anos daqui por uns dias eu não fiz, estou quase estou aqui eu sei que embora brinquemos sempre com isto esta é uma fase importante da vida porque significa que não vais ser o tipo de estrela ou seja eu tenho checado com o meu quantos dias por causa disso estás vivo? será? não, porque a questão é não era o objetivo dele mas é, olha uma publicidade olha uma oportunidade que se foi ok? esta oportunidade de fazer parte deste grupicórnico foi-se eu percebo que se o pese aqui no nosso amigo Castro mas é porque eu antes de ser artista já era esta merda não sei se tu já eras artista já era artista a verdade é essa e é isso que eu te estou a dizer tu és uma pessoa muito interessante obrigado e por isso e por isso independentemente ok? de seres ou não materialista eu acho que é importante é importante é importante para mim mas é interessante ouvir-te porque tens uma perspetiva ficha d'arte é verdade vai-me lá a pergunta quanto que é que és fazer não é nada é isto só os cangurus queria será que os cangurus na lua saltam para caralho? saltam saltam olha o que era meteres um canguru tipo arranjais o fato no qual o cangurus sobrevivesse e para o pinchar na lua só a pinchar era fixe Elon Musk manda-me a-mail manda-me a-mail que eu respondo a todos os mails que lhe mandam sim Francisco tens alguma pergunta em específico que queiras fazer? ou o que queiras fazer? foi que eu disse repeti-me duas vezes quero que aquilo que estavas a pensar e na qual não te revias muito que era relativamente ao materialismo passas para não necessariamente o tribalismo ou o patriotismo mas passas para pessoas que partilham o mesmo os mesmos valores culturais do que tu identificas como quiseres podem ser portugueses podem ser mais específicos que condomarenses etc ok? e os meus amigos ok mas pensa pensa em algo que seja um bocadinho mais extensivo em que tu não precisas de conhecer a pessoa diretamente para te identificares com ela de algum modo tem que haver uma coisa que liga-nos sim ok mas uma coisa forte já já sei o que é sinta-se estar ligada à tua identidade como é que gostarias que ela fosse comunicada a pessoas que estão de fora porquê? pergunta está a terminar prometo porquê? está forte uma composição olha porque tu disseste no episódio passado quando falámos da apropriação cultural há a apropriação cultural existe se a representação der a entender que é podre ou algo do género vou pôr aqui o clip só para ouvir dizer só há apropriação cultural se tu fizeres aquilo para ser podre e eu gostava de perceber como é que tu gostavas de ser representado se era por ti por que tipo de pessoas desse grupo com que te identificas a outras pessoas de fora gostava pá não era suposto pediste-me a fazer pergunta não era suposto fazer tudo de uma vez era ir puxando estes novelos para os tentar quando alguém dá uma entrevista tipo a um jornal ou uma revista ou o que seja metade da página é a pergunta três páginas é a pergunta e a pergunta é já não percebi nada pá para começar escolhe uma pertença cultural só fazendo uma coisa que foi eu acho que as pessoas não perceberam bem o que é que eu disse de ser podre porque como eu usei a palavra podre as pessoas começaram a se rir eu acho que nem perceberam o que eu estava a dizer que eu disse podre e o Jonathan fica logo e aqui fica logo é aí podre estás a ver e nem tipo nem estava a explicar o que eu queria dizer como podre tu de negrires pá sei lá lembras-te quando estavas com aquele casaco aquela veste africana quando estava aqui o pedreiro sim 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 tu usaste aquilo com respeito estás a ver não estavas tipo a parecer mal com aquilo não estavas a fazer nada imagina tinhas aquela merda vestida estás a ver e depois começavas a falar tipo a lá está uma caracterização é isso que eu estou a dizer é tipo tu usares as cenas a respeitar o que é que estás a usar tu saberes o que é que estás a usar mas eu contei-te porque é que comprei aquilo para começar usei aquilo com o pedrocas obviamente que é associado mais a uma direita era para criar sim esse embate sabia que ele ia olhar para um manto para uma túnica cor de rosa e ia ficar meio atordoado passou-lhe rápido obviamente foram 3 segundos mas aquilo é anti-apropriação cultural porque aquilo é uma veste de origem boliviana na sua maior génese com padrões eu até fui ver na altura se contrava algo semelhante mas é uma amálgama de padrões alguns do sudeste asiático alguns também da América do Sul feita no Bangladesh comprada e agora passamos a outro nível cultural por um gajo de sedufeita na Foz ok? isto está em todo mundo vai ser um daquelas atenção repara eu estou a falar de roupa barata onde é que o gajo de sedufeita encontrou? na loja dos chineses da Foz na loja dos chineses que é um país que curiosamente ainda não tinha aparecido aqui aparecem quase tudo lá portanto ser podre ok achas que eu utilizei com respeito mas na verdade não há uma pertença cultural se eu tivesse usado mesmo um poncho e por exemplo falei com um rapaz chileno logo na semana seguinte e e tive a falar com ele sobre isso por acaso estava lá em minha casa que é amigo da minha irmã e ele quis perceber porque é que eu achava que só o facto de usar um poncho não poderia ser apropriação cultural eu acho que eu acho que o significado da apropriação cultural perdeu o significado tipo eu acho que já não não é nada estás a ver acho que não para ti ou achas acho que se tudo aquilo que tu fizeres que envolve obviamente outras culturas alguém te pode seja o que for está a saber alguém te pode criticar por tares a fazer a apropriação cultural disso mas que quando quando se critica à ponta do iceberg tipo o resto totalmente está a ser criticado ou seja tu não vais eu pai houve uma cena que disseram no Schultz que eu achei tipo fantástico que também queria trazer aqui hoje então já aproveito e digo que foi estavam a falar sobre o Kevin Hart ter sido criticado por ter sido cancelado por causa dos Oscars como a piada que disse há 10 anos atrás certo então basicamente as pessoas estão a criticar estão a meter uma entrava à mudança que teoricamente é o que as pessoas querem é que as pessoas mudem já na altura foi o foi o argumento dado a favor dele continuar a fazer os Oscars foi tipo tens que abrir à mudança há crescimento e há arrependimento se tu criticas se tu por uma coisa tão pequena estás a ver tudo o resto não importas pai eu acho que mano tu tens que é como tu dizes mano qualquer pessoa é facho então o facho perde o significado da palavra perde a força da palavra o pessoal acha que a preparação cultural hoje em dia o que é que é a preparação cultural tudo pode ser uma bacana com rastas com tranças ou rastas pode ser a preparação cultural o Nelson lavar a cabeça e tivesse cabelo tinha rastas percebes é isso tipo o que é que é a preparação cultural um gajo de Chicago de rastas é a preparação cultural porque as rastas não são de Chicago estás a ver o gajo está com uma uzi no bolso estás a ver as rastas não veem de Chicago sim sim pronto essa conversa até já já tivemos algumas vezes sim o que é que define e da diluição daí eu estar a perguntar-te não relativamente à apropriação cultural não ao que fosse mas relativamente à maneira como gostarias que aquilo que te representa fosse representado ou fosse absorvido vou dizer-te onde é que veio esta ideia para te situar quando estávamos a discutir o alinhamento para este episódio falaste em programas que tivessem dualismo aquelas cenas do YouTube de que põem x contra y x contra y idade e pessoas de ideologias diferentes a conversar pessoas de idades diferentes zonas diferentes do globo e etc e eu comecei a procurar várias vertentes disso e descobri uma já sabia que existia mas mergulhei um bocadinho numa que achei fascinante que é pessoal a comer pratos pratos não no caso doçaria e coisas simples típicas de determinado país ou zona do globo percebes no caso até com a marca por exemplo britânicos um casal britânico no YouTube a comer doçaria brasileira e eu vi aquilo com a Camila que é brasileira e ela estava doida tipo a única coisa que eu conhecia dali era o Guaraná ok mas eles tinham ido buscar os produtos mesmo específicos e estavam a fazer uma review honesta lá uma cena que ela disse logo olha isto isto é mesmo mal isto é mesmo mal isto eles vão dizer mal ao início mas vão comer e vão adorar foi exatamente o que aconteceu eles abriram e o gajo até diz assim é isto cheira mal será que está estragado vai entender isso depois ela a miúda come hum não é bom eu vou comer eu adoro é tradicional este é o original e talvez eles possam outros sabores estes são realmente uma coisa boa a murchar provavelmente se você quiser um snack e isto provavelmente não é como você comer mas não você acha isso em algum tomate de suco seria legal? sim seria realmente legal hum isto diz os ingredientes básicos são água, milho, óleo e cassava são populares todo o Brasil mas especialmente no norte e no sul como interessante eu achei eu também não tinha nada a que achar no caso porque não conhecia aquilo não, mas a verdade é que é mesmo essa eu nem sequer estou a provar aquilo ok eu não tenho experiência nenhuma com o que é que aquilo é pareceu-me friendly pareceu-me honesto achei um ótimo um ótimo mecanismo de interação cultural vamos por assim e estava a Camila delirante ali a ver aquilo mas ela estava mais com a cena tipo também da nostalgia aquilo não só é o Brasil como é como é a infância e as pessoas também gostam de ver estrangeiros neste caso a apreciar aquilo que vem de onde é que as pessoas são claro que sim daí eu perguntar-te olha quando nós estivemos em Inglaterra e vimos lá uma daquelas da lojas da nata focámos logo eu foda caramba eu fiz eu quase nunca como um pastel de nata e pedi um nata e até comeste nata é uma cadeia grande mas era bom foi nós estivemos em Dortmund também fomos na noite de jogo fomos ao restaurante mas era diferente não mas tipo em Dortmund fomos a um restaurante portugues era muito pouco industrial porque o nosso host de couchsurfing achou boa ideia e foram comer mesmo mas ele fez bem a cena é que ele fez bem porque imagina no dia seguinte ou dois dias depois ele indicou-nos um almoço um restaurante típico para nós almoçarmos e era horrível honestamente o restaurante português estava 20-0 àqueles 20-0 cada dia também a gastronomia local imagina é que para irmos ao restaurante português nós chegámos e era caríssimo caríssimo eu pedi carne bem de um troço de fiambre um bocado de fiambre um bocado de fiambre um bocado de fiambre para nós é estranhíssimo e aquelas e couves avinagradas estás a ver? aí assim mas eu percebo o que estás a dizer alguém de fora reconhece que há alguma coisa boa nós temos tendência a enaltecer isso eu por acaso não tenho muito essa tendência se alguém disser ah em Portugal mas como é que gostaria imagina tu viajas vais a qualquer sentido do mundo e desde há uns anos tens uma grande um grande trunfo de nome Cristiano Ronaldo ok? gostas que por exemplo Cristiano Ronaldo seja um dos melhores embaixadores de Portugal não enteremos aqui em grandes discussões sobre Cristiano Ronaldo obviamente mas entendes? é aquilo que te representa se o Marcelo imagina tu pensas na o desporto obviamente é muito forte nisto podes pensar na Nova Zelândia e na equipa de e na equipa de rugby podes pensar nos Estados Unidos e tens muito mais referências estás então a dizer mas perguntei como é que as pessoas como é que eu gostava que as pessoas me reconhecessem lá fora é isso? sim aquilo quando te identificas queres falar de Portugal falamos de Portugal se calhar é mais fácil balizando quem é que podia ser a figura maior de Portugal? não é a figura imagina como é que tu gostavas de ver Portugal representado imagina as coisas que as pessoas pensavam quando víssem Portugal da mesma forma que tu pensas a que não denegrisse isto assumindo que tu sentes Portugal por isso é que eu não quero estar aí porque tu podias dizer ah não Portugal é muito diferente como já disseste aqui várias vezes e eu compreendo um bocado desse sentimento pá posso te falar da minha cidade que é mais fácil fala da tua cidade gostava acho que o pessoal em Portugal conhecia a segunda mãe pá não sei pá eu gosto eu gosto muito da parte do estás a ver que é uma coisa que ficou da parte do que? da parte do mime que é uma coisa que colou em Gondomar é parte do mime que colou mas é muito mais do que isso é uma terra de trabalho é uma terra de suor coisa que eu não sou pá não sei comigo eu gostava que as pessoas reconhecessem Portugal como sendo mais do que o país onde se come bem onde há bom sol ok isso é uma coisa que sempre me irritou porque às vezes não se come bem e às vezes está muito temporal do gorelho estás a ver? oh gastro a comparar com o outro país mal habituado não é isso mas tu é que comida ótima tu definias um país a sol que é uma coisa que o país não controla o país não controla o sol mano estás a definir um país que é uma coisa na verdade também não controlas a gastronomia não controlas a gastronomia opá tens o azeite tens o azeite só controlas a gastronomia se fizeres o SSR é uma fomezita assim industrializada ali na Ucrânia pronto mas tens coisas que não controlas por exemplo tu falas em Itália tu falas que é arquitetura é uma das coisas que vem lá a cabeça arte renascimento renascimento falas tipo de coisas pizza gastronomia eu sei por isso não falas só é o que eu te estou a dizer sim mas não falas só mas tipo se tu dissestes podes falar do que tu quiseres podes falar de máfia uma grande exportação máfia é a mitologia do crime organizado pois é cadê os melhores filmes tens o Godfather tens o o Godfellas 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 o Ray Liora mas Portugal por acaso temos o Sol temos o Ronaldo mas temos boé-merdas temos boé-merdas temos excelente música eu acho que tem uma excelente arte em nível artístico nós estamos muito bons tu consegues comparar com os outros? consigo como assim? como é que consegues comparar? consigo arte estrangeira? consome arte americana e arte britânica em termos de? em termos de música música, ilustração tudo o que é porque a língua é importante pronto mas basicamente é a mesma língua sim, é a mesma língua são dois idiomas da mesma língua sim, mas é um consumo brasileiro imagina eu estou aqui a provocar-te mas tipo como é que tu consomes que parte da arte brasileira é que tu consomes num país com aquela dimensão? que parte? sim consomes arte maliana consomes arte bangladesh eu não nenhuma destas arte filipina sim, mas tu falares das maiores potências da maior potência de sempre estás a ver? sim as pessoas viram-se sempre para lá no que toca os melhores filmes é de onde? estou aqui com 30 mil pessoas de belgicanos é belgico ninguém diz belgico mas quando tu comparas um país com uma potência vamos dizer-te mais fácil quando tu comparas um país com uma potência dos Estados Unidos que é um país que tipo é riquíssimo culturalmente estás a ver? quando tu comparas a potência da Inglaterra por exemplo que eu tenho um amigo lá a estudar que é uma diferença brutal a nível de educação que dão lá e ao caso estás a ir a vários pontos distintos porque por aí podem perfeitamente ser os franceses olha-me penso prismão exato as escolas a ver cinema francês o Line pronto sim e tu como português tens uma relação próxima tu respeitas o cinema francês e és capaz de o entender culturalmente mano mas imagina nós além do meme temos muita dificuldade em entender a importância do meme de Bollywood por exemplo esquece tu não te sentas e vejas um filme de Bollywood nenhuma daquelas linguagens experimenta hi pois experimenta mas não vais fazer isso vais ver Stranger Things está tudo pronto mas vais ver Bollywood que não é globalizado ao mesmo nível e é a maior indústria cinematográfica do mundo eles param balas com as mãos pois há isso não é só dança eles param balas com as mãos aquilo é o super-homem deles só que não tem a Marvel não é necessariamente assim é aquele gajo que trouxe de bigode há grandes dramas há cenas que não são musicais claro mas o associas mas sabes eu não sei se está em segundo lugar mas uma das maiores produtoras de cinema do mundo isso ainda mais distante a partir de dar porque não tens referência sequer da cinematografia ou da direção da arte não fazes ideia em que filme é que achas em que língua é que achas que são falados aqueles filmes francês pá eu acho que por acaso são em inglês mas eu não tenho certeza eles falam francês lá não falam inglês mas eu não tenho certeza e há também não tenho estás a ver não faço ideia nunca vi um filme nigeriano mas produz imenso já sei já sei uma pessoa que eu acho que neste momento pode ter um ser uma excelente embaixadora de Portugal porque já estamos fortes de falar sempre homens homens Daniela Melchior e vai entrar no vai entrar no próximo filme da Marva acho que é uma pessoa extremamente interessante inteligente tipo é uma pessoa of the galaxy está a fazer o Fast and Furious o Fast and Furious vai ser gravado em Portugal eu acho que isso ou a parte do filme vamos acabar em Portugal eu acho que isso pode ser fixe para o futuro ou seja para tipo Ronaldo estás a ver acho que a Daniela tens o Ronaldo e a Daniela Melchior a nível internacional está logo abaixo do Ronaldo nisso acho que pode ser importante para Portugal tu pensas na na Noruega sim pensas num país tipo fixe para viver penso é o Castro quantos desportistas quantas celebridades norueguesas conheces conheço aquele gajo conheço aquele gajo que fez o dronk aquele ator noruegues com um pito do caralho o Mads Mikkelsen acho que é o Mads Mikkelsen é o que faz de Grindelwald mais recentemente é o que fez de Hannibal é o que faz de Hannibal exato é não tenho a certeza que ele é norueguês é norueguês é dinamarquês eu acho que ele é dinamarquês isto pode ser o nosso racismo daquilo que é válido é junto aos dois países também na Noruega tem um maior personagem de sempre mas um desses países ok mas repara tu tens uma boa ideia daquele país mas não precisas de associar a uma cara a um Ronaldo a uma Daniela Melchior sim não precisas é uma entidade partilhada são características que tu associas mas também tu não precisas de associar porque se calhar eles não tenham ninguém conhecido percebes? sim está bem mas mesmo assim tu reconheces pela positiva se eu disser El Salvador tu conheces o que é MS-13 não sei o que é que é essa morte é um gangue ok pois está bem eu associo sempre os Estados Unidos à podridão por exemplo associo os Estados Unidos é dos países do mundo é dos países do mundo que eu não queria viver tirando aqueles que têm ditadura e pronto e coisa assim mas de bro se fostes por aí tu não queres viver na maior parte dos países do mundo não países ocidentais e se fostes a ver ocidentais Europa ah ocidentais ocidentais ok depois vivi em qualquer país da Europa antes de viver nos Estados Unidos é o que eu estou a dizer qualquer país da Europa incluindo a Ucrânia incluindo a Ucrânia neste momento então real estate a comprar Kiev no Metaverse eu 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 então para responder à tua pergunta eu gostava de ser reconhecido por ser um gajo fixe o Botuque é um gajo fixe mas isso já é reconhecido de certa maneira não eu o único grupo de pessoas com as quais tu te identificas é aquilo que está na tua cabeça sim o único próprio as bolsas na tua cabeça só podes responder por elas não é? não sei mano tu não achas que mano porque imagina aqui há um ano e pouco nós fizemos aquele episódio sobre a Tory Burch já essa vacana que vai todo o pessoal da Pau o casaco pronto ok mas tu não te sentias tu não te sentias identificado com aquela prática não era uma prática tua mesmo assim por ordem de razão feito mais próximo do que uma apropriação cultural de um tótem digeriano sim claro que acabámos que acabámos de estabelecer que é uma potência cultural valeu 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 ah mas é diferente mano sim é de mais próximo eu não acho que aquilo que a Tory que a Tory que a Tory que a Tory como é que está a gás a Tory Wilson Tory Burch Tory Burch Tory Wilson era uma diva Tory Tory Lane Tory Wilson Tory Burch eu não estou a dizer eu associo muito mais aquilo a um roubo toque a propriação cultural sim é roubo há um lucro direto sim eu sou mais isso a um bait sim baitar e roubar mas é ofensivo não é mesmo mas eu acho isso mais ofensivo mas onde é como é que nós conseguiríamos chegar às ofensas é isso que estou a perguntar se eu agora vir uma cena por exemplo do Laro estás a ver eu vejo uma cena do Laro mas o Laro mas não há vários artistas a fazer um estilo um estilo como o Laro pois também mas imagina que eu roubo a ideia certo eu roubo a ideia do Laro e a ideia é minha estás a dizer pronto imagina que tipo o Laro nem expõe a ideia imagina que eu estou com o Laro vejo um rascunho que ele fez pumba dou-lhe baita a ideia faço a ideia isso é para mim é sei lá artisticamente estás a ver é mais próximo e roubava-lhe a ideia mas olha imagina noutros momentos culturais noutros contextos olha tenho um bom exemplo eu e o Bessa estivemos lá com o nosso Tropa Palácio em Inglaterra fomos ao Tate ok foi uma experiência devo dizer muito enriquecedora para mim inspirou-me a ver o Bessa e o Palácio no Tate estavam lá havia lá estava lá representada a arte da daísta ok se tu pegares se tu se na altura alguém pegasse numa obra de vários artistas qualquer uma que ela fosse imagina se nepanpip isto não é um um olha é que tu percebeste aquele título tu sabes o que é que eu estou a falar não sabes um cachimbo sim sim certo é aquela coisa é aquele quadro certo isto não é um cachimbo tu pegavas aquilo naquilo e ponhas em Portugal isto não é um cachimbo exatamente a mesma coisa uau é mesmo isto tipo faz faz pega reinventa copia destrói plagia faz o que tu quiseres agora não atenção agora que nós sabemos perfeitamente que pouca ideia original existe eu acho que tu precisas de respirar um bocado estás vermelho respira mano acho que é melhor desculpa não estava mesmo porque não estou a falar sei estavas a ficar muito vermelho e estavas a se lecionar e estava porque enquanto estava a dizer respira e fala quando puderes falar eu estava a ver que eu ia dar um ataque cardíaco aqui pronto há coisas que me entusiasmam porque eu ando a matutar muito nisto nisto e noutras coisas penso demasiado é a minha conclusão da semana penso demasiado isso é merda só não sei o que é pior agora não agora há limites há vários limites há limites legais há limites financeiros há limites culturais que são quase criminosos para as várias coisas da vida por isso é que eu quero perceber ok onde é que está o passo em falso como é que nós nos podemos representar bem de que meios com que pessoas com que representantes de que formas porque se não se não tiveres umas boas práticas eu nem estou a pensar isto para mim porque para mim estão-me um bocado a cagar eu estou a pensar no geral como é que as pessoas se vão orientar se não no mais absoluto pá acantonamento fechadas sobre si próprias e por um grupo específico de pessoas pelas quais elas podem falar estás a ver numa sequência de identidades tão afunilada este é o meu grupo e eu tenho as regras para este grupo super específico e de resto há aí muito discurso que é mega ofensivo para mim mas isso é um problema desde o início dos tempos não porque agora como tu tens mais informação mais possibilidade de comunicação e comunidade as pessoas vão afunilando mas tu és amigo do meu amigo és amigo dele és amigo de mais uma meia dúzia de pessoas sim porque há coisas que nós pensámos igual tu não podes e obviamente que tu tens os grupos porque determinado grupo pensa assim outro determinado grupo pensa assim assado as pessoas identificam-se e vais-te identificando tu tens falaste de cenas legais mas a lei a lei está acima de grupos sim a moralidade já não percebes? o que seja ou seja a lei qualquer ideia estás a ver tem que responder perante a lei mas a questão a questão da lei é que em teoria toda a gente concorda na prática é uma aproximação àquilo que a generalidade das pessoas concorda sim o Taylor fez-te isso sim uma tatuagem uma tatuagem uma tatuagem um ganda Taylor podem vê-lo no Instagram Taylor Catclone no Instagram sim imagina eu fez-te isso esse meu que está aí e eu agora pegava-me isso estás a ver eu era um tatuador tipo enorme ou mesmo pequeno o que seja pegava nisso metia-se essa merda no meu portfólio isso é crime estás a ver se obviamente tiver isso registrado se não é indiferente mas se tiver é crime sim isso é crime está legal qualquer maneira ele pode alegar a plagem está protegido por leis de propriedade isso é o crime pois é só dizer que é semelhante o suficiente então é igual uma cópia é tudo igualzinho para ser mais fácil outra coisa é o Taylor ter visto essa tatuagem estás a ver de uma página de Instagram de um gajo búlgar qualquer e fazer e passar pela chuva porque ninguém dá por ela estás a ver ele saber isso em antemão certo moralmente é errado é aí que tu podes fazer as críticas o que é que é certo o que é que é errado mano eu posso copiar muita gente o que é que as pessoas vão dizer estás a ver um gajo que faça mim copia mim do outro lado copia mim a mim em inglês moralmente é estúpido isso tu que és um criador se uma pessoa basicamente pegasse em grande parte em alguns posts teus já fizeram favoristas fazer aqueles sketches da pizza sketches aqueles sketches que eu ia gravar com o telemão ou com uma câmera fazer sketches para o youtube ah ok fazer um sketch para o youtube em que utilizam basicamente um argumento não não copy paste copy paste as tuas tiras basicamente a publicação dele mas se é youtube é youtube não é tipo tiktok não é mais curto não é youtube tiktok instagram aqueles vídeos aquelas meras como é que tu te sentes é o que é gago mano não me sinto de merda nenhuma para começar às vezes sinto que posso ficar ofendido se a pessoa for rena se ficar podre se ficar podre não não se a pessoa for rena se for uma pessoa que tu não gostes de trabalho mas estou-me a cagar sabes porquê que eu estou-me a cagar porque eu se ficar ofendido com isso estás a ver estás a dar valor estou tipo ah porque é que e disseram diz que isto vai mano para que é que eu vou dizer que alguém me baitou depois há outra coisa que é importante eu dizer isto que é eu acho que acabou foi um bait meu porque o texto é igual então quando o texto é igual é fodido tipo dizer que não é mas imagina que era só o texto era parecido a ideia era igual o texto era parecido sim eu para dizer publicamente que aquela pessoa me baitou mano eu acho eu acho que é eu pôr-me num patamar de gênio há coisas que são iguaizinhas mano eu vou dar este exemplo uma coisa que é uma piada fácil para caralho estás a ver já estivés com raparigas já estivés com raparigas eu já estive com raparigas há uma merda mano que é não sei tipo não são todas obviamente mas é a grande parte que é tirar pontos negros elas adoram tirar pontos negros e vão tirar pontos negros estás a ver vão tirar pontos negros acabou é daquelas merdas que não é hipótese vão tirar pontos negros anda cá vão tirar pontos negros tu és tipo puro estás a ver mas pontos negros pontos negros pontos negros sabe isso é daquelas piadas fáceis tipo que eu já fiz também que é aí amor só uma só mais uma só mais uma só mais uma dá-se a entender que é foda e vai para o outro lado estás a ver pronto não é complexo suficiente eu já fiz isso se alguém copiar se alguém fizer uma cena igual com uma ideia parecida se calhar alguém já fez antes de ti num meio qualquer num sketch stand-up qualquer que nunca foi gravado eu vou te dizer há uma série espanhola que é da La Serpente que acho que é sobre uma pessoa trans estás a ver acho que a série é muito boa mas eu não vi por acaso não vi eu fiz lá eu fiz uma ilustração que era sobre que era uma metáfora da Snake sabes que fica demasiado gordo e morre inevitavelmente a Snake morre sempre no final certo claro e eu fiz a cena da ganância estás a ver uma cena tipo ganância tu queres ter muitas merdas e depois acabas por matar tipo uma analogia porque se a Snake no começo não morre certo e nessa série pelos vistos Snake o jogo do telemóvel que pessoas como o teu primo já não conhecem não faço as referências tatadas ok Boomer só que é o Thunderbolt meu Deus continua pronto e nessa série e nessa série fazem essa analogia exatamente igual porque há uma gaja que está sempre a comer acho que é gorda estás a ver então disseram tu vais com uma Snake que vais comer comer até morreres ok mano eu nunca vi a série estás a ver eu até podia ter visto mas eu nunca vi pá já e tipo basicamente mais que uma pessoa porque estavam a ver a série tipo disseram mais é desta série e não é ah eu recordo disso eu fiquei tipo boy fiquei tipo boy fiquei tipo bro boy boy é podre estarem a dizer isso porque para mim como artista para qualquer artista eu acho que é a pior merda que podem usar de plágio para mim plágio nem é ser podre é plágio mas tu às vezes podes perceber de onde é que acho que nesse caso quando falámos sobre isso tu percebias de onde é que vinha pá é um bocado inevitável não é porque as semelhanças eram muitas sim mas é por isso mesmo que sempre que alguém me mostra olha isto que acontece várias vezes tipo olha este gajo está a te imitar eu penso sempre porque a ideia não pode ser dele estás a ver eu para dizer eu para sentir obviamente há parte de mim que até pode achar isto é plágio está-me a copiar mas há outra parte de mim que diz mano tu achas antra porque tu não nos tem uma ideia de merda também ou seja se a ideia fosse demasiado boa tipo ok mas a ideia é fraca não é nada especial qualquer pessoa que pense um bocado chega lá percebes? percebo percebo por isso também mas já houve coisas todas que copiaram e que te deixaram incomodado só se bater mais que aquilo que eu falo aí fico aí fico esquece mano aí esquece eu fico mesmo puto aí mano há duas pessoas um dia deste quando eu apanhar eu vou lhes mandar essa pissada faz as merdas as merdas mas lá está vamos dissecar esta frase um dia deste quando eu apanhar o que é baixo de ferrinho não 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 vou falar mandar pissada fica ali mas cara a cara não vais digo manda pissada cara a cara mas se conhece essas pessoas não se o contexto servir para isso que estás nos globos de ouro e apareces tu nós temos um podcast já conhecemos pessoas que conhecem essas pessoas eu posso estar com elas tipo foi um especial stand up em que essas pessoas até poderiam estar lá estás a ver? olha este é o Castro ai este é o Coisa ai não sei o que a pumba estás a ver? estou a falar nesse contexto estou a falar de pessoas viram mano claro que eu não sou assim agora vou fazer-te o que tu me fizeste uma vez o que? quero nomes não vou dar nomes bro não vou dar nomes não vou dar nomes o meu nome da outra vez para que fique recordado era Inês Melo Sampaio ah essa é a grande prima não vou dar nomes bro não vou dar nomes porque já nem me lembro só lembro da cara não me lembro do nome por acaso lembro-me do nome sim ok e ficaste incomodado porque bateu mais do que tu é isso? fez uma cena porque achas que os grandes eu acho que dizia um síndrome Robin Hood tu achas que os ricos não podem roubar aos pobres é mais por aí eu acho que ninguém porque há pouco foi um bocadinho isso que tu transmitiste não eu acho que eu acho que eu acho que possível talvez ou seja ou seja a regra é a mesma um país tenha sido por exemplo colonizado pode apropriar-se culturalmente porque vai ter interpretações muito diferenciadas de algo de outro país que esteja acima na escada pela mesma razão pela qual nós há pouco podemos ser entre aspas racistas relativamente à Noruega e à Dinamarca esses vivem melhor do que nós esses vivem para cima ai que piada de merda ai o Fernando Rocha estou livre para ir ao piso em pé para quem só nos está a ouvir cancela o nome do vinho que estamos a azufruir mas a cena é essa imagina opa a generalidade das pessoas não te diria e estás a confundir um ícone da cultura senegalesa com um ícone da cultura maliana não ok as generalidades das pessoas não te diria isso mas mas há sempre um mas algumas pessoas podem dizer sim és meu amigo durante no caso no teu caso e no meu não podemos escapar da condição de sermos homens brancos isto é mesmo homens branco já estás com alguma corzinha estou a ficar estou a morrinho 5 horas de solo mas experiência de quase morto quase morto não digas nada é mas percebes o que eu quero dizer percebo mano percebo acho que ou seja nós eu e tu utilizamos isso como sátira ah podes sempre dar murros para cima podes sempre ser ofensivo para aquilo que é teoricamente mais privilegiado do que tu embora nós saibamos que há muitas exceções e que há nuance no mundo mas afinal aplica-se um bocadinho a mesma cena se for um puto com 94 views no tiktok a copiar a tua cena sim imagina que havia dois agora grandes atores e pá nós não conquistamos muito em termos de visibilidade com este podcast mas temos algo sólido ok o que fazemos no qual temos orgulho no qual depositamos bastante acho que orgulho é uma palavra forte de nós sim orgulho é uma palavra orgulho é uma palavra forte eu acho que ainda não tenho orgulho mas que um dia ia ter não atenção olhando posso olhar para o episódio 7 não é por aí não é não vou chegar a um ponto em que diga ganhei a Champions é olha e pá naquele momento da minha vida o que eu estava a fazer era fixe mas é verdade o que dizes que orgulho é uma palavra forte de qualquer maneira há uma coisa no qual o Paco é o nosso e havia e havia e havia alguém que estava basicamente a reproduzir o nosso conteúdo que fazemos o que tu fazias embora eu ache que seja muito difícil não ficava desculpa acaba com a pergunta não sabes porquê que eu não ficava vou dizer porquê que não ficava para começar existem duas coisas que eu cada vez acho mais que é tu tens que ser obstinado pelas metas e seres obstinado pelas coisas que gostas não é obstinado por tudo só nem a Nossa Senhora estás a ver? por aquilo que tu gostas tens de ser obstinado se és bom se és mau cabe às pessoas decidir estás a ver? e mesmo assim não cabe às pessoas decidir cabe à pessoa individual não cabe a um grupo de pessoas decidir o Henrique que está a ver esta merda é que vai decidir eu gosto disto ou não gosto disto está feito mas quando tu és e seres obstinado por uma coisa é sinal que gostas quando tu gostas tipo a pessoa pode estar aqui uma pessoa e de repente copia mas vai parar de copiar estás a ver? tu não vais tu não consegues tu não consegues recriar as coisas tu não consegues estar constantemente a recriar as coisas e é uma merda que eu já me bateu que é por isso que eu agora também me levo muito a mal quando dizem ah esta ideia vem dali porque pode vir que é eu faço coisas todos os dias quase diariamente estás a ver? se eu me sentar aqui e tu me disseres olha daqui a uma hora quero uma merda feita eu vou-te fazer estás a ver? tira-me tal da mal eu vou-te tirar-me tu eu tenho uma cena feita para ti porque já trabalhei isso certo é uma merda tu faz as coisas e já estamos a fazer um podcast há 2 anos o Henrique se calhar neste momento tu tem também um projeto de música há 3 ou 4 anos a Catarina também neste momento já toca piano há 10 anos estás a ver? e tu para ser obstinada acho que é palavra certa para as coisas agora se alguém te copiar te copie mano mas vai te copiar o quê? vai estar constantemente a copiar? eu estou a dar eu tentei dar o exemplo que no Zoom porque eu não estou minimamente quer dizer eu percebo-te um bocadinho mas não estou na tua cabeça a se falar de outros de outras iniciativas que tu tenhas entendes? mas o mal dá o mesmo para esta percebes? que é eu não quero fazer isto às vezes mas faço e desde o momento em que eu não quero fazer isto às vezes e faço e tem aspas com aquilo que eu faço ali está perfeito é quando eu sei que quero é quando eu sei que eu quero as coisas não é quando eu sei que eu quero as coisas é quando eu não quero fazer e mesmo assim e mesmo assim faz os forços pronto daí que seja importante para ti e se confirma aquilo que eu estava a dizer a parte do orgulho concordante com orgulho é uma palavra forte mas é uma coisa que há de ser desorgulhoso porque tu validas aquilo que chamas de obstinação eu acho que obstinação é uma palavra muito forte para ser aplicada neste contexto ser obstinado ser obstinado é mamba mental não depende não é a maneira como nós devemos isto embora embora seja não é bem isso que eu estou a dizer tu tens esta ideia que é tu podes ser obstinado por uma coisa e tens várias maneiras dentro de ok és obstinado temos de vir ao primeiro ángulo tens outras palavras tens dedicado não é isso mas tu tu não podes tu és uma pessoa és o Chico eu sou o Castro o Kobe era o Kobe estás a ver? mas há pessoas não é isso tu não tens que ser tipo feroz na abordagem com que dizes todas as coisas mas não é isso que eu estou a dizer é o tempo que dedicas é a tua preocupação com isso entende-se vou dar-te um exemplo isto agora torna-se muito meta mas quem está a ouvir este episódio este tempo é porque gosta de nós e portanto nós do início definimos uma grelha de avaliação para cada episódio mas eu não consegui fazer isso pronto pronto mas eu estou melhor com o Kobe porque ele está morto porque ele está morto mas entende-se o que eu quero dizer mesmo que não fosse aquela grelha de avaliação o que tu querias utilizar para para medir a tua performance ou por assim para melhorares e atingires o objetivo que te estavas a comprometer porque de facto existiram esses objetivos procurarias outra maneira de alcançar não ficaste o que tu fizeste foi alterar os objetivos foi que havia pronto foi a timeline que é tudo num objetivo se eu disser Castro quero que me quero que és comercial da minha empresa quero que me faças 5 mil euros em venda este mês ou quero que me faças 5 mil euros em vendas esta década é completamente diferente bro mas isso aí era tinha olha quer ter mais views cortar os episódios para caralho falar sempre merdas que as pessoas querem ouvir quer saber um dos episódios que tivemos mais views que foi falada por todo número e do window claro as pessoas querem ouvir essas merdas as pessoas querem ouvir o número as pessoas querem ver a gozar com influências querem ver isso pronto mano a cena é eu não gosto de falar sobre isso eu também não eu também não tem mais que fazer a minha vida oh Castro mas nós estamos nós estamos completamente ah desde que eu falei juro-te uma onda tu com água não ouvidas para passar mas depois vamos à praia no domingo é para ir para a outra enquanto vocês estiverem a ouvir isto estamos nós na prainha Castro e aí estamos em completa sintonia mesmo assim não é uma preocupação constante não estás sempre a pensar nisso olha temos agora tido vários contactos a propósito de potenciais cúmplices e tu nem sequer respondes se fosse obstinado estavas preocupado em perceber exatamente o que iria acontecer ali pronto joga mas é a forma como lidamos com isto agora e para mim está tudo isto é super meta eu acho que eu acho que há uma diferença grande entre e entre uma pessoa eu não quero dar mas há muita gente que começa projetos e o projeto tem um mês dois meses meio ano um ano e apaga e durante esse ano perde o ritmo perde tipo eu vou pôr todas as semanas depois eu vou pôr semana sim semana não quando ele fala e ser obstinado é tu independentemente se eu queria ter mais views que queria se queria ter mais pessoas pronto views queria se queria ter mais pessoal a dar guito no patreon queria se queria ter outras pessoas aqui queria que obviamente que vinham com os views que eles vinham com os views sim mano mas nunca mas e aí obviamente que isso aí dava tipo tu usa para um gajo continuar estás a ver mas como eu disse no episódio anterior tu usa uma coisa amor é outra mano e tu fazes as merdas por gosto estás a gostar do que estás a fazer às vezes gosto outras vezes não gosto e eu tenho as pessoas com as merdas que eu faço às vezes gosto outras vezes não gosto a cena é tu fazes um ano dois anos três anos quatro anos cinco dez as coisas podem bater ou seja bater quando não digo bater é podem resultar podes tirar dinheiro podes estar um bocado confortável naquilo estás a fazer fixe pode-me acontecer mas sabes quando é que não acontece é se tu não fizeres e o problema das pessoas para muita gente é que começa a fazer depois acaba mais um projeto começa a fazer acaba mais outro projeto mas tu não estás a discordar de mim correto? quando não estou desta não estou a discordar parece que estás não estou isso é fácil tens um projeto empresa iniciativa independente mais ou menos estruturada como quer que seja que gostavas de ver neste espaço aqui promovido por estes três idiotas que estão deste lado dos microfones manda-nos uma mensagem ou um e-mail e vamos falar porque estamos a aceitar candidaturas um beijo e um cajo o que é que me querias mostrar Castro? pá é pá é quando estivermos sozinhos sempre que estivermos sozinhos agora eu e tu eu venho com esta rúbrica ok por isso já está podcast isto não já? está 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 pronto então agora sempre que eu e o meu querido amigo François tivermos a solo eu venho eu vou estar com esta rúbrica que é eu não sou o mais ávido consumidor de twitter porque saúde mental e é sobre isso eu vou falar saúde mental que é há uma bacana eu posso dizer nomes aqui vou dizer nomes tipo não vou falar mal da pessoa um bocado mas falares podes dizer é uma crítica certamente construtiva porque ela já tem a responsabilidade até social que ela já é jornalista sabes a enfermeira perfeita a enfermeira imperfeita ah ok já sei sim pronto que é toda saúde mental é? é faz sempre faz 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 aliás ela em Belém teve uma conversa sobre saúde mental com a Carmen Garcia que é esta rapariga e o Diogo Guerreiro a falar sobre a problemática da saúde mental ok eu acho que eu achei tipo para quem defende muita saúde mental para quem está dentro do pequeníssimo mundo que é o twitter certamente conhecerá esta personagem quem está fora mas eu não conheço eu só me apareceu eu não faço puta ideia quem é a pessoa sei que ela apareceu na televisão porque havia um banner dela com ou seja com a série de pessoas das 5 notícias ok é 5 notícias é CNN não faço a mínima ideia pronto ela está na televisão não é o canal o canal o que? o canal o que? desculpa está no canal o que? é uma televisão não é mesmo quem me der está no canal o que? o caixa está relevante sim sim eu sei eu sei ela está sempre fugindo basicamente é uma pessoa que defende eu só queria que falasse um bocado sobre isso que é uma pessoa que defende o saúde mental mas atenção com linhas e dentes é informe é a bandeira é uma das bandeiras sim ou a bandeira respondeu e fez este tweet que foi ou seja responder a uma pessoa que foi fazer retweet e responder a tudo o que alguém ela também para aí fazer retweet e responder a tudo o que alguém que não gostamos creve ponto de interrogação é só doentio ou seja alguém está a lhe responder a tudo mas entretanto um amigo que a conhece já me veio dizer que de facto é mesmo de doença que se trata ou seja ela sabe que alguém lhe disse que aquela pessoa era doente já agora psicoterapia ajuda muito a superar os traumas de uma adolescência de merda esta merda eu fiquei bro esta bacana é que é a bondade três tiros para o ar e um no pé e uma boa ou seja eu o conheço estás sempre a comentar alguém meu amigo disse-me que tu sofre que tens algum problema já agora vai tratar porque isso é da adolescência e no entanto saúde mental bandeira é assim recomendar a alguém tratamento psicoterapêutico é positivo mas há maneiras em primeiro lugar quando tu sabes em antemão que alguém já disse que é que ela não é isso há maneiras há locais tens amigos que são meus amigos é que tu és lento há maneiras há locais há plataformas há tons não é local e assim e assumir já a origem da adolescência é porque assim há duas coisas que são complicadas se você dizer aí olha vai-te tratar porque isso são problemas da tua fase formativa da adolescência porque isso são mas a tua família é de adichos é o teu bem acho que vai-te tratar pode servir muita merda vai-te tratar vai-te tratar olha com aquilo que falámos antes com a movimentação da janela de Overton aquilo que pode ser ou não dito vai-te tratar não é assim tão pacífico hoje em dia como seria há uns tempos eu também não defendo que como disse o Pete Davidson do Kanye não é por ser estuolo que podes ser filho da puta exatamente estás a ver também não partilha essa merda que é tu tens problemas bro também não tens chatear as pessoas a cena do vai-te tratar a cena para mim que é fodido a cena para mim que é fodido que é já me vieram dizer amigos meus e amigos teus amigos meus que te conhecem que tu és uma pessoa com problemas psicoterapia te ajuda e vai curar essa tua infância da merda ou seja, sabe como uma merda da infância dela está tudo errado as informações privadas no foro público tem uma atitude antagonista está tudo certo e foi isso não sei Castro não sei se posso continuar acabaste de me abandonar aqui no set mas tens mais coisas para mostrar tens alguma coisa a dizer relativamente a isto eu quero falar sobre isto quer discutir então fala mais sobre isto num base a meio então foi só a pressão aquela merda ia ficar abaixo acho que não vou buscar mais um só ia mesmo ficar sem bateria como busquei se não vai buscar mais um tem que ir mais um carregador não eu só queria falar eu só queria discutir isto que é eu acho que isto é importantíssimo nós percebermos que isto este tweet desta minha querida estás a ver e atenção é o tweet estúpido da semana para uma salva de palmas é o primeiro eu meto em pau é o primeiro mas não é isto somos nós todos estás a ver isto somos nós todos que é e atenção eu vou-me pôr neste saco também carma não estou contigo neste saco que é somos todos pessoas fofas para caralho mas no entanto somos uma merda para caralho também ou seja esta luta de nós ah eu defendo isto dualidade mas eu percebo que é eu não sei ela se calhar estava a sofrer vamos pôr assédio desta pessoa não sei o que é que foi estás a ver porque o gajo apagou os tweets ou ela apagou os tweets não faço ideia no entanto saúde mental não é só depressão sim que há uma ideia que saúde mental é and merdas como diz o Bruno Nogueira é merdas estás a ver é bem coisas por isso quando tu tens tanto cuidado o que é que foi o que é que foi o Bruno Nogueira é o culto é merdas é the same oh mano tu deste meu raciocínio eu estava aqui já lançado quando tu defendes tanto esta coisa que é saúde mental e muito bem que tem a ser defendida sim 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 tu não podes fazer como é que se diz escolher escolher que tipo de saúde que tipo de problemas mentais é que tu gostas claro claro tu tens que todos mano e depois usares essa cartada usares a informação privilegiada para atacar aquela pessoa que poderá mesmo ter traumas de infância tudo aquilo que tu fizeste em antemão sobre a saúde mental cai por terra são várias coisas que estão erradas é essa hipocrisia de tu defenderes ou teres um publicamente te manifestares relativamente à saúde mental e teres um discurso que é redutor dos problemas que podem daí adivir mas há várias coisas lá está e tu trouxeste eu acho que é muito importante focares naquilo que é das maiores devassas que existe é a informação privada para o foro público mas não é a informação privada como se eu em conversa de privada te dissesse olha Castro foi alguém que se fala sobre te algo olha Castro viste viste aquela 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 moto toda fodida junto ao rio fui eu que ia partir estava maluco estava maluco um dia vi o tour da tourigal o tour da tourigal exatamente não é não é esse tipo de informação o cabal do seu tio imagina eu destruí a moto de alguém e tu não vais dizer olha eu sei que este gajo embora eu acho que não te chivasse ou irmão achas que sim eu ia preso bro se ditas get stitches ao seu guarda ok ao fã número este é a rei das luas filho da puta pois é mas eu sigo-se na ok ao fim o teu ídolo o teu ídolo para mim imagina não é esse tipo de informação em que há não é uma informação é uma informação do foro pessoal no sentido de que não prejudica mais ninguém não é algo que está tipificado como algo que seja sequer negativo é algo pronto que é verdadeiramente pessoal e que e que é tratado é difícil de tocar isto mas tendo aqui um momento para o labobón com delicadeza eu acho que sim tanto para aquela pessoa como para outras pessoas isso é verdade sabes que é uma coisa que tu já me dizia-me isto algumas vezes e às vezes já me disseram até só a forma como às vezes falo para ele começa no podcast ok já me disseram várias vezes que sou uma pessoa um bocado bruta a falar um bocado bruda sim eu até posso dar de barato ok posso ser um bocado bruda às vezes a falar estás a ver mas ao baixo sabes que tu disseste antes desse mês não conta para quem gosta de citar Game of Thrones gostas de citar Game of Thrones e é uma situação tudo o que disseste antes desse mês não conta ok mas és uma pessoa bruta a falar sim mas é é espontáneo sim percebes é tipo acontece alguma coisa eu digo o que é ou diz o que é que foi acontece com ti acontece com ti é assim que eu falo para as pessoas não é tipo não é por mal que eu digo isto outra coisa é quando tu estás a escrever e que tu tens por muito irritada que tu possas estar tens de reler aquilo tens tempo então tu estás de propósito a ser como é que tu indelicado e eu acho que obviamente que a indelicadeza tipo varia pessoa para pessoa ou seja para mim pode não ser indelicado mas quando tu tens uma página com milhares de pessoas a probabilidade daquela pessoa ficar em foco para as tuas 20 mil pessoas ou 10 mil ou seja é grande tens de ter essa um bocado dessa essa fineza esse corte fino ou lá como é que se diz estamos a mas deixa-me só deixa-me só deixa-me só deixa-me falar sobre um bocado disto da saúde mental para mim para mim é uma coisa muito séria lembra-se quando tu disseste que estavas mais depressivo não sei o que mais mano eu não falei deixa-me fazer um parênteses importante na questão da saúde mental e eu disse eu assumi uma depressão eu não disse estava mais deprimido nas alturas em que eu estaria mais deprimido ou depressivo mas são portugueses não 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 há diferenças e até podem ser importantes não para as vinalidades das pessoas mas nas alturas em que eu estava eu não consegui comunicar essa parte é importante mas na altura em que eu falei sobre isso eu lembro o bebê estávamos ali afora estava a esperar para caralho ok até mesmo aquele mood de filme não mas eu fiquei foi foi mano eu nem disse nada especial só disse estás melhor ou a merda estúpida que eu disse não é isso mano porque eu acho que é um tema muito bem delicado e qualquer merda estúpida que eu possa dizer há várias coisas que podem ser estúpidas mas eu sei que às vezes eu sou um bocado indiferente quando não me quero quando eu fiquei tipo estou chunga para o meu amigo então às vezes posso ser um bocado indiferente para não parecer que estou chunga porque também é aquele sentimento de pena ou seja eu como não gosto como não sei muito bem o que é que ia dizer e acho que é daqueles campos minados que tu tens que ter mesmo pá saber o que dizer às vezes até vais ao silêncio e uma mãozinha no ombro estás a ver é perfeito não falei só disse pronto estás bem logo é que foi mas não desenvolvi mas eu tenho essa sensibilidade estás a ver mas eu acho e eu não sou tipo ai estou de mental estás a ver apesar que até sou um bocado não é que até sou um bocado mas mas se tu se tu és estás a ver como a Carmen acho que é assim que se chama tu não podes ser só para quem tu queres tens que ser para todas as pessoas não 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 opa repara para toda a gente aqui várias questões eu não quero entrar aqui num rant a Foucault mas a questão é a saúde mental aquilo que tu consideras saúde mental tem balizas e eu sou uma pessoa muito preocupada com as balizas como se vê sempre mas existem fenómenos de patologização de características de diferenças entendes que nem sempre foram assim na história da humanidade ou da medicina não organizada e portanto é difícil dizer ah tipo saúde mental isto é caracterizado com saúde mental a depressão é caracterizada com saúde mental e tu faz um trabalho de sensibilização relativamente à depressão portanto também tens que ser sensível a todo o espectro daquilo que hoje se considera doença mental percebes que são questões muito variadas imagina imagina que eu te digo ah eu tenho eu tenho uma questão oncológica para resolver normalmente a oncologia cancro o pessoal fica mas se calhar eu dou essa caracterização e tenho um tumor benigno no no mindinho percebes sejam que isto é entendes é complicado de perceber não só saindo do caso particular da enfermeira é complicado tu atribuíres isso em abstrato a doença mental então está tudo no mesmo porque isso é prejudicial bro porque então temos dificuldade em perceber nos dias que correm a complexidade da mente humana e portanto daquilo que é verdadeiramente a saúde mental mas é difícil desvincular-nos do termo o termo umbrella em inglês do termo que abarca os outros todos posso pedir uma pergunta? faz faz pedofilia sim sim eu acho que saiam de pais mas sim não é porque é dançamental uma dançamental certo? ou é um distúrbio é isso imagina é a pedofilia é uma questão super obviamente sensível e controversa e com toda a legitimidade porque nós vivemos num numa civilização mais abrangente numa sociedade de valor liberal ainda assim em que a liberdade de um indivíduo nunca se deve sobrepor à doutrina ok? e até bem recentemente filósofos e filósofas muito respeitadas mas definimos a idade da escolha própria atenção defendiam a pedofilia no sentido em que as crianças devem ser tratadas como adultos ok? devem ser tratadas como agentes válidos em sociedade não defendem o pedofilia em si mas pronto era uma aproximação e hoje em dia ainda existem algumas dessas correntes não é um assunto que esteja necessariamente vincado e ultrapassado obviamente que é um comportamento transgressivo mas à diferença é do pensamento e do comportamento por um lado por outro lado há todas estas questões filosóficas mas até aconteceu uma polémica há uns anos porque a associação americana creio que de psiquiatria classificou não alterou lei nenhuma não mudou lei nenhuma mas passou a classificar a pedofilia dentro das orientações sexuais ok? ora bem a orientação sexual no nosso cana no ocidental começa a ser começa por uma coisa mutualizada não tens hipótese és heterossexual não que não existisse mas em termos do que é público e do que é transmitido existe esta norma social contrariando inclusive as normas sociais que tinham existido anteriormente mas esta é a norma social o casamento é entre um homem e uma mulher o argumento conservador na sua excelência e começas a abrir a orientação sexual homossexual bissexual pois o espectro da sexualidade destravasa para identidades de género pessoas de género etc e tu aí começas a colocar ok há muitas coisas que nós considerávamos doentias que estava escrita nas normas sociais que eram doentias que hoje em dia já não são outras coisas que eram normalizadas por exemplo o mais claro é sempre a escravatura a escravatura era normalizada ou a pena de morte e já não é em alguns sítios pena de morte sim estamos eu estou eu estou pois mas repara nos Estados Unidos tens pena de morte na mesma mas pronto é porque é sempre o exemplo mais próximo era a escola pena de morte mas repara se calhar daqui a falar de ir à escola que para nós é uma coisa que parece absolutamente natural inócua e proveitosa para o ser humano e se calhar vão achar que daqui a 10 mil anos mandar pessoas para a escola obrigatoriamente por lei a tua sociedade de fintes que aqueles indivíduos têm que estar aquele tempo sobre a supervisão e currículo era algo muito cruel pois era porque tu se calhar imagina pode acontecer que alguém desbloqueie qualquer coisa incrível na mente da criança que ela passa a ter uma utilidade para o mundo dos adultos que é quem toma as decisões é engraçado estamos a ter esta conversa um dia a seguir ao dia da criança pois é continua ainda temos tempo temos sempre tempo eu ando a questionar muito e também é esta a última cena que eu tenho para dizer se pudermos falar sobre outras coisas era este o tipo de estímulo que eu queria ouvir hoje tu consideras uma pessoa progressista a ti? sim eu te considero sim consideras? sim eu também me considero progressista sim mas eu estou muito na dúvida sobre o que foi? continua não diz pronto se a palavra prostituição não 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 deixa-me só fazer um parênteses não te esqueças disso vais dizer faço mais um apelo a quem nos está a ouvir e a ouvir se conhecerem ou tiverem conhecimento de alguém que tenha uma perspectiva única sobre a prostituição e que a saiba comunicar porque a dificuldade que eu tenho tido é essa é de encontrar alguém que tenha uma facilidade de comunicação que fizesse sentido aqui por favor dê-nos essa indicação porque é uma conversa que nós já temos na calha há muito tempo eu conheço algumas pessoas que por virtude da profissão não 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 querem vir porventura aliás algumas por virtude por virtude não da profissão mas da situação profissional a.k.a. proxeneta por exemplo não não querem vir mas pronto e depois obviamente há os casos mais mediáticos da Ana Loureiro mas outro tipo tragam-nos tragam-nos sugestões eventualmente poderá ser Ana Loureiro quem seja parêntese fechado desculpa continua eu considero eu sou progressista o que eu estava a dizer sim mas tenho muitas dúvidas em relação é um é simples o tema é uma grande especial casas vai mistos mistas ainda pior tenho sim tenho dúvidas porque assim desconforto desconforto eu acho que a progressão faz isto às pessoas há um certo desconforto nas coisas percebes tu obviamente se tu quiseres mudar alguma coisa tens que tens que pôr certo tens que pôr a maior parte das pessoas desconfortáveis para as coisas poderem evoluir o progressismo traz um bocado isso sim se calhar repara a diferença aborto por exemplo a ideia do progressismo e do conservadorismo eu acho que não é necessariamente embora queiram fazer parecer uma questão de fim ou seja como se os conservadores dissessem não a sociedade tem que parar aqui e não avança daqui não concordo com isso também mas há muita gente que vê dessa maneira principalmente quem vê os conservadores do ponto de vista progressista e o conservador vê o progressista do ponto de vista ele quer mudar o que é sagrado para nós daí que a primeira pergunta que eu tenho colocado ao Pedro que se fosse tu és conservador agora vou esperar para não se soluçar mais exatamente tu és conservador então o que é que importa conservar mas a questão muitas vezes é uma questão de timing é mais rápido mais lentamente com algumas adaptações com outras não e obviamente que as pessoas não estão a pensar nisto 24 sobre 7 mas surge mas o anda a pensar não 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 fazes muito bem a pensar não não andam a pensar se é o timing tipo a medir com o cronómetro a última etapa a última volta a esta pista do progressismo do conservadorismo durou 13 anos e 47 minutos percebes? não mas só porque eu ando a ver tipo relatos comentários de pessoas estás a ver mulheres neste caso a dizer que a falar sobre isso até no reddit olha o reddit é incrível sobre isso é dizer que o problema que se não querem em alguns sítios já já foi imposto essa cena em outros não foi e na maior parte dos sítios onde foi há medo e na maior parte dos sítios onde não foi temem haver medo percebes? sim mano eu acho tipo eu era muito mais fácil haver uma porta eu poder entrar estás a ver? está para mim homem que está vazio aquela autocopala aquela está vazio boa ali estás a ver? certo para mijar ou para me borrar todo e estou-me a cagar para Deus que consiga fazer estás a ver? mano mas se tu tens um grupo de pessoas seja muita gente ou pouca mas há um grupo de pessoas de um grupo de mulheres neste caso ou homens mesmo que se sentem com medo de estar num espaço em que podem ser até que ponto é que isso é progressismo estás a ver? ó Castro eu não quero desvalorizar isso vou só dar um ponto está tudo certo há muita gente que se sente intimidada por várias experiências passadas por ruas que estejam mal iluminadas não vais para aquele beco escuro claro sim mas há uma necessidade estás num sítio e tens que ir à casa bem há uma necessidade tu pelas e para outra rua às vezes é passares num beco escuro há uma necessidade passares a casa é o único sítio que podes passar às vezes não sabes está bem desculpa ou a alternativa nesse caso imagina imagina tens dois estás num bar num bar uma cena que é perigosa ok neste contexto as pessoas estão bêbadas pera tens um bar tens uma casa bem mista num bar ok e tens casa de banho para homens e casa de banho para mulheres no bar ao lado tu estás a gostar mais do primeiro certo mas porque tens receio de ir à casa de banho vais pelo caminho maior e vais ao bar ao lado a passar uma música da qual não gostas mas atravessas porque aquele ali te mete medo absolutamente compreensível mas agora vamos perceber a casa de banho é um sítio que deve meter medo por si e há deves ficar com medo de ir à casa de banho pelas pessoas as pessoas podem estar em vários outros contextos claro deixa-me deixa-me e pode parecer uma coisa pode parecer uma coisa menor mas eu até já apresentei várias vezes porque atenção não é que isto seja uma coisa absolutamente inovadora eu há 5 anos atrás entrei em 14 casas de banho em Melbourne na Austrália casas de banho públicas e todas mistas todas mistas e há uma parte dos Estados que são mistas uma parte dos Estados que são mistas sim é verdade é verdade é verdade há uma casa de banho que é para todos mas é uma situação absolutamente pacífica é estranho as pessoas podem colocar questões e entraves e devem estar atentas depois imagina simplesmente as casas de banho mistas e de repente há uma série de situações de assédio de abuso sexual houve é para começar é parar é perceber o que é que se está a passar é perceber o que é que se está a passar é nunca ignorar é estar atento não é um modelo propriamente não é não é mas tens que perceber a sociedade que estás tens que perceber a sociedade que estás a Austrália é diferente e depois há outra cena não sei se é tão diferente ai não é ai os cacogrosos andam malucos mas não assim tanto atenção eu também estou a falar de uma cidade específica na Austrália que é Melbourne que é Melbourne que é uma pista de forma não vai nada lá Castro 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 mas nós neste momento estamos a falar este discurso parte de casas de banho do Isketebro sim mas eu estou a espelhar para tudo pronto mas não é casa de banho de North Shopping sim mas eu estou a espelhar para tudo sim fazes bem mas é casa de banho do Isketebro num sítio muito particular sempre a testar mas também aquele sítio é a ocupar um cadeira a semana passada não vi não vi não sei do que é que estás a falar biblioteca empurrada pronto ok estão a tentar imitar a queima bro mas porto é porto deixa-me para só já vais acabar a tua raciência é só dizer isto diz lá o que eu vejo pessoas a dizer que é um assunto fácil não é um assunto fácil claro que não é um assunto fácil eu acho que é tipo bro para mim era para mim também era mas eu percebo também individualmente é fácil basicamente tomas a tua decisão mas socialmente não é impossível ser fácil a tua perceção do risco percebes é claro que há várias pessoas que associam aquele contexto particular a perigo ok mas podem associar uma casa de banho no geral se esse é o trauma particular isso é super válido claro que é mas eu até já contei aqui no podcast não faço ideia com propósito de uma pessoa muito próxima de mim uma mulher no caso que teve medo de andar que tinha medo de andar nas ruas do Porto porque supostamente eram um pouco iluminadas porto é uma cidade com um novo eiro e que tem ruas estreitas e prédios altos a sensação de perigo pode ser maior e porque tinha ouvido x histórias essa pessoa não morava no Porto nem morava sequer em Portugal morava numa capital europeia onde a criminalidade não só era uma capital europeia como uma das capitais europeias na criminalidade sexual é maior ou menor era maior era muito mais perigoso viver na cidade onde ela vivia mas no Porto é que essa pessoa se sentia insegura tinha sido um sítio onde tinha que há várias razões para nós termos medo nem sempre elas são factuais ainda para mais nesse caso mas o medo muitas vezes é irracional e tu não podes virar para uma pessoa e dizer o teu medo é inválido desculpa e é isso que eu estou a dizer mas eu não descordo tecido imagina que uma pessoa tipo foi assediada estás a ver? sim e mano, você até sofreu abuso sim não, vamos cá cá para os assédios uma pessoa é roubada estás a ver? sim muitas pessoas são roubadas e depois há muita gente mas muita gente que é roubada e depois nos primeiros tempos sente-me de andar na rua eu passei por isso quando me roubaram uma bicicleta percebes? sente-me e depois há pessoas que ultrapassam o trauma e há outras que ficam com o trauma claro mano, mas é isso é tipo eu por mim era mas lá está mas eu não mas também eu percebo que para muita gente não era estás a ver? é a mesma coisa das burcas a tapar a cara toda sim é a mesma coisa é tipo eu percebo mas também percebo o outro lado parece que imagina se fosse eu escolher se fosse eu escolher eu não soube escolher mas isto tentando dar o nó anterior exatamente há coisas que para ti são seguras são tranquilas são normas sociais compreensíveis e aceitáveis para outras pessoas não e nós convém nós chegarmos a alguns consensos para nos percebermos a parte da casa bem como todo todo o ser humano exceto aquele que está fisicamente impedido de faz necessidades a questão das em público por norma embora aqui não vaza mas estamos sujeitos à casa de banho pública e causa estranheza e é uma mudança importante opá mas faz sentido poderá fazer sim num mundo igualitário sabes o que é que eu acho que pode ser um fora essa situação que me parece que me parece menos abrangente acho que a problemática mais abrangente é aquilo que podes chamar etiqueta de casa de banho numa casa de banho feminina existe normalmente há mais etiqueta é isso que quer dizer? existem eu acho que deixa-me deixa-me já entraste numa casa de banho de gajas? mas já entrei nas gajas não pode ser muito pior que isto bro não é igual não é igual não é igual porque imagina tu cada vez que vais àquela casa de banho tu tens que enquanto na casa de banho das mulheres tens obrigatoriamente que te sentar tu tens que te sentar naquele círculo e o tampo está limpo e depois fora e depois fora e direções exatamente e o tampo está limpo e não há aquela facilidade tira a berguilha mija em qualquer lado como o homem entendes? mano tipo tens muitas vezes tens uma sanita a sanita estava lá era só mijar era só ter um bocadinho de cuidado de apontar era só levantar a tampa fosse o que fosse e tu mijaste tudo no chão e o gajo mijou todo e há merda por todo lado e acabou com o papel higiênico estás a ver? não há papel higiênico tens papel higiênico colado na parede e quando é papel higiênico e não é outras coisas? sim tens uma jabardice imagina imagina podes ir disto tudo obviamente que não há dados científicos para a questão mas podes ir para a lavagem das mãos entende? oh calma e depois pronto é verdade que a casa de banho gendrificada associada a um género é um local de socialização privilegiado claro que é meu entre partes está tudo mas estamos é o espaço seguro do clube mas a ideia é nós estamos nós estamos a recarulhar seguro porque ele me coube nos cortes jurou? mas está lá que disse não casas de banho é um espaço propício para lavarem nos cortes para porrada para o Chico que fala eu? porrada em casas de banho mas não foi lá que na cena do do Vilas ah sim sim não mas há um espaço propício posso só dizer isto? o que eu pensei nisto? as pessoas são os porcos se eu tivesse um botão aqui que pudesse escolher entre aborto ser legal ou ilegal pá ouve-me se eu tivesse um botão que tens aqui uma para meter o aborto legal ou ilegal mano eu não tinha menor dúvida legal e estamos a falar de uma vida humana a teoria aquela vida e entra um espaço onde tu cagas as misas e fazes broches estás a ver? e eu tinha dúvidas é só essa cena que me quer tinha as dúvidas? tenho dúvida sim neste momento o que é que era melhor para as pessoas não tenho dúvida nenhuma o que é melhor para as pessoas para mim é o aborto não é isso imagina quando ele dois botões legal não legal sim aborto ele botava logo no legal não pensava ele não precisava de pensar escolhia logo legal eu pensava que a escolha era uma tem que ser legal depois casas de banho mistas ou gentrificadas tem dúvidas está bem é legítimo é completamente legítimo absolutamente mas é uma coisa que eu já tive a pensar que é ridículo que é eu tenho dúvidas entre uma casa de banho onde tu mishas cagas e faz oral e uma vida humana vou fazer vou fazer vou fazer duas perguntas vou fazer duas perguntas e aviso-te já que à segunda fechou o episódio ninguém vai ouvir a tua resposta erva legal prostituição comportem-se tu fez também não sei a resposta prostituição e agora aparece um frame no que me uma puta assim não sei a resposta não sei a resposta não sei a resposta não sei a resposta